Estão vindo atrás do meu rato Então deixa a vida minha Só Deus sabe meu presente Saia dessa largainha Você é mexeriquinho Deixa de ti, 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 ti Não tá ganhando dinheiro Pra falar mal de mim Se eu olhar por fala, fala Posso até perecer Eu prefiro ser durão Com Jesus eu vou vencer Já que eu sei de ser pisado Nunca tendo dó de mim Cabeceiro, fala, fala Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Pode falar, pode gritar Pode lutar de tanto falar de mim Eu não estou nem aí Estão vindo atrás do meu rato Lugar que já passei Dizendo que eu não presto Você sabe que mudei Que passou, ficou pra trás Nem sequer pertence a mim Hoje eu sou fiel a Deus Você diz que eu sou ruim Quer ser abençoado Então deixa a vida minha Só Deus sabe meu presente Saia dessa largainha Você é mexeriquinho Deixa de ti, 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 ti Não tá ganhando dinheiro Pra falar mal de mim Se eu olhar pro fala, fala Posso até perecer Eu prefiro ser durão Com Jesus eu vou vencer Já cansei de ser pisado Não tá tendo dó de mim Pra vencer Pra vencer o fala forte Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Pode falar, pode lutar Pode gritar de tanto falar de mim Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Eita, Deus maravilhoso é esse nosso Olha aí ele falando contigo Nesse momento Quero deixar meu abraço Para todo indígena Da região e do Brasil Tem um amigo que te chama Esse amigo vai tirar você da lama Tem um amigo que te chama Esse amigo vai tirar você da lama Vejo escrito Vitória Esse nome vai mudar a sua história Vejo escrito Vitória Esse nome vai mudar a sua história Vem cá meu irmão Vem, vem Jesus já preparou Uma bênção pra você Vem cá meu irmão Vem, vem Jesus já preparou Uma bênção pra você Vamos me responder Responder-te É de o que queres Eu lhe darei Vamos me responder-te Coisa tão linda Eu anunciarei Juzuel orou Juzuel orou Juzuel orou Juzuel orou Tem um amigo que te chama Tem um amigo que te chama Esse amigo vai tirar você Esse amigo vai tirar você da lama Tem um amigo que te chama Tem um amigo que te chama Esse amigo vai tirar você da lama Vejo escrito Vitória Esse nome vai mudar a sua história Vejo escrito Vitória Esse nome vai Esse nome vai mudar a sua história Vem cá meu irmão Vem, vem Jesus já preparou Uma bênção pra você Vem cá meu irmão Vem, vem Jesus já preparou Uma bênção pra você Vem, vem Amo a mim Responder-te Ei Pede o que queres Eu lhe darei Amo a mim Responder-te Ei Pede o que queres Eu lhe darei Juzuel orou O sol parou Ele esporou O sol desceu Assim é a vida Assim é a vida Do crente Que ora E chora Sempre a vitória Vem Amo a mim Responder-te Ei Pede o que queres Eu lhe darei Amo a mim Responder-te Ei Coisa tão linda Eu lhe darei Eita É só pedir É só confiar A vitória Ela vem Eita É só pedir 10% dos cristãos Vejo o que está acontecendo Prega pra não dever e devendo Prega pra não fazer e fazendo Prega pra não beber e bebendo Prega pra não beber e bebendo Quantas igrejas humildes por aí Precisa do pregador Ele não quer ir Precisa do cantor Ele não quer ir Precisa do pastor Ele não quer ir Um salário eu não vou Cinco salários eu não vou Dez salários eu não vou Pode ir me esquecendo Pastor Deus está te vendo Cantor Deus está te vendo Pregador Deus está te vendo Prega só por dinheiro Canta só por dinheiro Tudo é o dinheiro Pastor Cantor Pregador Seja um missionário Seja um missionário Deus vai cobrar muito caro Deus vai cobrar muito caro Deus vai cobrar muito caro Prega só por dinheiro Canta só por dinheiro Tudo é o dinheiro Dez por cento dos cristãos Vejo o que está acontecendo Prega pra não beber e bebendo Prega pra não beber e bebendo Prega pra não beber e bebendo Quantas igreja humilde é por aí Precisa do pregador Ele não quer ir Precisa do cantor Ele não quer ir Precisa do pastor Ele não quer ir Um salário eu não vou Cinco salário eu não vou Dez salário eu não vou Pode ir me esquecendo Pastor Deus está te vendo Cantor Deus está te vendo Pregador Deus está te vendo Prega só por dinheiro Canta só por dinheiro Tudo é o dinheiro Pastor Cantor Pregador 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 Seja um missionário Deus vai cobrar Muito caro Deus vai cobrar Muito caro Deus vai cobrar Muito caro Deus vai cobrar Prega só por dinheiro Cantor Canta só por dinheiro Tudo é o dinheiro Cuacre Deowej Morto Pregador Que Não De Jericó Jesus ia saindo Em teu barquinho o mestre dormia E de repente veio um temporal O vento assoprava e o barco não perdia Atenorizado gritava Jesus Desperta o mestre vamos naufragar Jesus ordenou que o vento aquietasse E houve mudança no meio do mar Ele ordenou que o vento aquietasse E tudo acalmou Por quem ordenou era o filho de Deus E tudo acalmou Por quem ordenou era o filho de Deus Ele está aqui para ordenar Se está naufragando toda tempestade Ele vai acalmar Se está naufragando toda tempestade Ele vai acalmar De Jericó Jesus ia saindo Em teu barquinho o mestre dormia E de repente veio um temporal O vento assoprava e o barco não perdia Atenorizado gritava Jesus Desperta o mestre vamos naufragar Jesus ordenou que o vento aquietasse E houve mudança no meio do mar Ele ordenou que o vento aquietasse E tudo acalmou E tudo acalmou por quem ordenou era o filho de Deus E tudo acalmou por quem ordenou era o filho de Deus Ele está aqui para ordenar Se está naufragando toda tempestade Ele vai acalmar Se está naufragando toda tempestade Ele vai acalmar Ele vai acalmar Ele vai acalmar E tudo acalmar Mas está naufragando toda tempestade Ele vai acalmar Pimera Ela vai acalmar Ele vai acalmar Ele vai acalmar Ele vai acalmar Eu não aceito a maldade sobre mim A maldade vai ter que sumir Eu não aceito a falsidade sobre mim A falsidade vai ter que sair Eu não aceito a derrota sobre mim A derrota vai ter que sumir Eu não aceito a fofoca sobre mim A fofoca vai ter que sair Eu não aceito a tristeza sobre ti A tristeza vai ter que sumir Eu não aceito a fraqueza sobre ti A fraqueza vai ter que sair Eu não aceito a doença sobre ti A doença vai ter que sumir Sai, sai, sai em nome do Senhor Eu não aceito o olho grande sobre mim O olho grande vai ter que sair Eu não aceito a inveja sobre mim A inveja vai ter que sumir Eu não aceito a macumba sobre ti A macumba vai ter que sair Eu não aceito a maldição sobre ti A maldição vai ter que sumir Eu não aceito a depressão sobre ti A depressão vai ter que sumir Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Vamos clamar, Deus vai derramar fogo nesta igreja O céu vai se abrir fogo, vai cair, linda tocha acesa Vamos clamar, Deus vai derramar fogo nesta igreja O céu vai se abrir fogo, vai cair, linda tocha acesa Batiza, Senhor, derrama teu poder Opera maravilhas, faz milagre acontecer Batiza, Senhor, derrama teu poder Opera maravilhas, faz milagre acontecer Vai perder as bênção, crente despercebido Deus se faz presente, Ele quer falar contigo Vai perder as bênção, crente despercebido Deus se faz presente, Ele quer falar contigo Dê lugar, dê lugar, dê lugar Sai do som da negligência O ano vai passar, você vai perder as bênção O ano vai passar, você vai perder as bênção O Espírito Santo faz presente aqui Onde Deus está, o mal tem que sair O Espírito Santo faz presente aqui Onde Deus está, o mal tem que sair Se você não viu, então veja agora O anjo vai passar e vai te dar vitória Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Não tem nada melhor igual nosso Senhor Ele é o nosso tudo, é o nosso protetor Não tem nada melhor igual nosso Senhor Ele é o nosso tudo, é o nosso salvador Tá no estado de Minas Gerais Um certo fato ali aconteceu Uma família que vivia unida Era um casal e o único filho seu Passado o tempo tudo foi mudando Aquele filho resolveu se revelar Deixou a igreja influenciado por amigos E não queria saber de estudar Um certo dia o seu pai muito aflito Com a atitude do seu filho querido E prometeu que se ele lhe formasse Que medicina lhe daria um veículo Aquele pai foi percebendo a modiça Pois o seu filho mudou radicalmente Se dedicando aos estudos noite e dia E ao seu pai se tornou alvediente E há algum tempo se formou em medicina E o seu pai o banquete preparou Pra comemorar a sua formatura Os amigos da família convidou Durante a festa o seu pai lhe deu um presente Era uma caixa no embluio tão bonito Aquele filho pensou que dentro da caixa Estava a chave do seu carro prometido Mas quando o filho abriu aquela caixa A reação dele foi inesperada Dentro da caixa ele encontrou um exemplar O livro santo era uma vida sagrada Ele abriu e deixou sobre a estante Ficou com ódio da atitude do seu pai Aí então fui aumentando a distância Da amizade do seu filho com seu pai Passou o tempo no seu pai muito prestonho Adoeceu e veio a falecer Pai do velório, a mãe daquele rapaz Doce a Bíblia para aquele jovem ler Aquele jovem pegou a Bíblia sagrada Emocionado ele abriu o livro santo Dentro da Bíblia ele encontrou um envelope Dentro dele assinado um cheque branco Com o bilhete que seu pai lhe deseja Pelo querido conforme lhe prometi Com esse cheque compra o carro do seu sonho Mas essa Bíblia é uma riqueza para ti Aquele pai ainda disse no bilhete Filho amado pensa no que vou dizer Esse carro você pode dirigir Mas essa Bíblia quem vai dirigir você Esse carro você pode dirigir Mas essa Bíblia quem vai dirigir For saving For saving For saving For saving For saving For saving Chegando nesta igreja eu senti a diferença Um arrepio em meu corpo era o sinal da minha bênção Chegando nesta igreja eu senti a diferença Um arrepio em meu corpo era o sinal da minha bênção Logo me ajoelhei, com Deus eu vim falar É lindo sentir a presença de Deus neste lugar Logo me ajoelhei, com Deus eu vim falar É lindo sentir a presença de Deus neste lugar Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí e mando a vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí e mando a vitória Canta anjos, arcanjos, querubice Canta Miguel, Gabriel e Serapis Canta anjos, arcanjos, querubice Canta Miguel, Gabriel e Serapis Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão o fogo vai cair Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí e mando a vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí e mando a vitória Canta anjos, arcanjos, querubice Canta anjos, arcanjos, querubice Canta anjos, arcanjos, querubice Canta anjos, arcanjos, querubice Cantam Miguel, Gabriel e Serapis Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não consigo mais viver sozinho Eu já tentei E não consegui Viver sozinho quase me acabei Arrependido Voltei Voltei Aqui é o meu lugar Eu já tentei Eu já tentei E aí Eu já tentei Arrependido 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 Eu tivesse Voltei 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 Aqui é o meu lugar E aí 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 Estou preparando Pra uma viagem Pra uma viagem Não vai dinheiro Não vai bagagem Eu vou voar Pra uma cidade De ouro pedra de cristão Eu vou voar Pra uma noção Pra uma noção Celestial Voarei Eu vou voar Quando Cristo aparecer E me chamar Eu voltar lá Voarei Eu vou voar Eu vou voar Com Jesus Cristo Lá no céu Eu vou orar Lá não tem choro Só alegria Tristeza e dor Não vai ter lá Cidade santa Panção bonita O ar de ouro É um lindo tesouro Aonde Jesus fica Eu vou falar Vai ser alegria Quando eu chegar lá Um abraço forte Em Jesus Eu quero dar Vou encontrar Com meus amigos Oh minha mãezinha Junto com o coral De anjos Nós iremos louvar Quando eu chegar Voarei Eu vou voar Voarei Eu vou voar Aparecer e me chamar Eu vou pra lá Voarei, eu vou voar Com Jesus Cristo lá no céu Eu vou orar Lá não vê choro, só alegria Tristeza igual não vai ter lá Cidade santa, noção bonita Rua de ouro é o lindo tesouro Aonde Jesus fica, eu vou pra lá Vai ser alegria, quando eu chegar lá Um abraço forte em Jesus Eu quero dar Vou encontrar Com meus amigos Com minha mãezinha Junto com o farol de anjos Nós iremos voltar Quando eu enganar Um abraço forte em Deus O trabalho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri